Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, o nosso Deus é poderoso e é Ele quem toma a nossa frente, sabe por quê? Porque foi Ele quem nos escolheu. Você pensa que foi você que escolheu a Deus? Ele te escolheu primeiro. Você pensa que foi você que amou a Deus? A Bíblia diz que foi Ele quem nos amou primeiro. Tudo partiu primeiro dEle, eu acho isso tremendo. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, você tá entendendo? Olha aqui, o Senhor, Ele se responsabiliza pela tua vida porque você é dEle. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te amou. E papai, Ele fala pra você, aquieta aí o teu coração porque eu cuido da tua história, eu cuido da tua vida. Eu sei que tem hora que as situações, elas se embaralham tanto que a gente fica com medo. A gente olha e diz, Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E agora? O que será de mim, pai? Aí Deus, Ele fala pra você, apenas senta e contempla o que eu vou fazer diante dos teus olhos. Apenas senta e contempla. Eu te justificando neste lugar. Apenas senta e contempla, eu moldando o cenário pra te dar vitória. Papai tá falando pra você, Ele está cuidando de ti. Ele é contigo, pode te faltar muita coisa. Pode faltar ajuda, apoio, recurso, gente pra estar do teu lado, mas não falta Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele está contigo, te sustenta até aqui e te dá vitória aí neste lugar. Então entenda isso, você tem Deus. Você tem Deus, não tem nada perdido aí não. Ei, não tá na escassez de esperança, não. Não tá na falta de perspectiva pra coisas boas, não. Porque você tem Deus, viu? Então olha pra frente, olha pra frente. Porque Deus vai honrar a tua fé neste lugar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 41, versículo 10. Veio pra ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve, Senhor. Olha o que diz a palavra do papai. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você vai perceber que é que o próprio Deus está dizendo. Ei, não temas. Não temas. Eu sei que as coisas parecem confusas. Eu sei que há momentos que a gente não sabe nem mais o que fazer. Nem como pedir, nem como orar mais a Deus. Não é desse jeitinho? Mas o papai está falando assim pra você nesse exato momento. Não temas. Eu estou no controle. Não temas. Eu sou contigo neste lugar. Não temas. Eu te dou vitória. Não temas. Eu caminho lado a lado com você. Talvez tenha gente que estava aí falando pra Deus e dizendo. Mas Deus, eu não tenho com quem contar. Eu não tenho ajuda. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho pra onde olhar. Eu não tenho... Eu não sei. Eu tô perdida. Eu tô precisando de um direcionamento. Teve gente que chegou aqui dessa maneira. Você sabe do que Deus tá falando. Olha aqui. Deus tá dizendo assim. Não temas. Não temas. Senta aí na cadeira da paciência e contempla o cenário sendo moldado. O grande agir de Deus neste lugar. Senta aí nesta cadeira da paciência e contempla o teu Deus agindo a teu favor. E olha aqui. Essa situação de fracasso sendo transformada em situação de vitória. Na tua história, na tua casa, na tua família, na tua vida. Pra glória do nome do nosso Deus. Se você crer, tomar posse, recebe e entende que Deus fala contigo. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só. Eu quero orar com você nesta hora. Coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos neste momento? Tenho certeza que a tua oração vai gerar grandes respostas. Que você, do sofá, ó, da cadeira da paciência, você vai ver o teu Deus agindo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer e enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas de todas, muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos deixado, não tem abandonado, nem esquecido. Deus, o Senhor tem segurado na nossa mão com a destra da tua justiça e tem nos guiado na face da terra e eu profeti sobre essa vida. Eu profeti sobre esse homem, sobre esta mulher. Meu Deus, que ela não vai temer as situações adversas, os problemas, aquilo que tem se levantado e sentado da cadeira da paciência vai contemplar o teu grande agir pra dar vitória. A vida dele, a vida dela, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias, Jesus. Olha só, deixa curtida, compartilha com alguém, tá bom? Já é inscrito no canal, então convida mais um. Não é? Se inscreve agora, tá? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.